É isso aí galera do YouTube, queremos passar algumas dicas para vocês sobre geladeira. Queremos mostrar para vocês aqui como trocar o automático da geladeira. Muitos chamam de automático, mas o nome da peça é termostato, ok galera? E começando, já que estamos com a porta aberta, o final dele é aqui. Sua geladeira, dependendo da marca, vai ter esse termostato, vai ter um parafusinho aqui atrás. Ok pessoal? Atrás do freezer, aqui onde congelam, no congelador. Em algumas, é embaixo. Vai ter um parafusinho, o único parafuso que tem nessa peça de alumínio aqui, que é o que congela, pessoal. É ali que está preso o termostato, só que ele passa lá por trás. E geralmente você não consegue ver, é difícil. Ele vem lá por trás. Algumas geladeiras, ele sai daqui do lado da porta, onde é que tem o botão, e dá a volta por dentro da geladeira e sai lá no congelador atrás. De qualquer maneira, tem que vir preso nisso aqui, ok? Mas no caso dessa Electrolux, 280 litros, ele está aqui em cima. Eu vou tirar essa peça aqui, vou desmontar. Você vai perguntar como desmontar. Olha aqui galera, é de baixo para cima, você abre a porta de geladeira, vai enxergar alguns parafusinhos. Aqui tem um, chave Phillips, aqui tem outro, chave Phillips. Esses dois você precisa tirar, para que você possa levantar esta proteção aqui, que é esta carenagem, ou seja, moldura, como chama, como quiser, né? Para que você possa tirar este termostato. E ele está aqui pessoal. Esta é com degelo automático, né? Você aperta o degelo, quando ela está congelada, ela fica afundada até descongelar. Quando descongelar, ele volta automaticamente, sozinho, ok? Tem pessoas que às vezes tem problema com isso. Esta é mais uma dica interessante. Tem pessoas que apertam aqui, ó, para descongelar a geladeira. Ou uma criança aperta, alguém por descuido, mesmo sem querer, aperta este botãozinho aqui do lado automático, que é um botãozinho importante, que é do degelo automático. Gente, é o seguinte. Aí ele fica e não volta mais. E a geladeira não liga mais, pessoal. Por que ela não liga? Porque ela não derreteu todo o gelo. Ela só vai ligar de volta, gente. Vai voltar sozinho para cá, este botão, para ligar a geladeira. Quando ela descongelar tudo aqui, derreteu o gelo, não tiver nem água gelada aqui. Daí ela volta automaticamente, ok? 24 horas, demora quase. Então a pessoa às vezes se desespere, vai e chama o técnico. Aí a minha geladeira desligou, parou de funcionar, não sei o quê. E nem percebeu que o seu botãozinho está apertado. Mas vem ali, aperta, aperta, aperta. Mas ele não vai voltar. Ele se mexe, mas ele não faz isso aqui, ó. Ele não volta todo o estalo para fora aqui, pessoal. Ele não volta. Então a pessoa pensa que é problema. Chama o técnico, se o técnico é honesto, ele vem e fala. Não, mas é um probleminha aqui. Você apertou o gelo aqui e ela não voltou. Mas tem alguns que se dizem técnico, que vai chegar na tua casa, vai ver isso aqui e não vai nem mexer. Vai dizer, não, tua geladeira queimou o motor, tua geladeira queimou o automático e tal. Vai te cobrar um absurdo para nada, galera. Então presta atenção. Se esse botão estiver afundado, não chama o técnico, não. Veja se a geladeira está cheia de gelo aqui. Se estiver cheia de gelo, congelado aqui, ó. Gente, ou cheia de água gelada, não chama o técnico, espera, limpa tudo aqui, deixa sequinho, que ela vai, olha que tiver calor aqui, que saiu frio, sumiu frio o gelo, ela vai voltar automaticamente e volta a funcionar, ok? Nesse caso, beleza? Mas agora vamos mostrar como trocar o automático desta geladeira, tá? Vale para muitos modelos, pessoal. Vale para muitos modelos. É uma dica importante que você precisa saber sobre a sua geladeira, muita gente não sabe. Mas eu já peço para vocês, não esquece, tá? Já deixa seu like, se inscreve no canal, se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, deixa seu like. Continua visualizando nossos vídeos aí para que nós possamos mostrar e ensinar mais para vocês. Muito mais sobre geladeiras, máquina de lavar, centrífica, micro-ondas, fone elétrico e um monte de elétrico doméstico, ok, pessoal? Todos os dias tem vídeo, né? Então vamos agora tirar essa parte aqui e mostrar para vocês como tirar o automático que é termostato, ok? Olha aí, galera, aqui atrás da sua geladeira, ela tem alguns parafusinhos, essa tem dois, certo? Aqui eles, né? É possível ver? Sim. Tá, ali tem outro, né? O cantinho aqui, ó. Você tira esse parafusinho aqui e já levanta essa parte aqui para cima. Vamos tirar para ver? Tá meio escurinho. Tá, tá. Acabamos de tirar os dois parafusinhos, agora você empurra para frente. Vai lá por trás da geladeira, ok? E levanta aqui, levantou, levou para frente e saiu. Olha como fica cheio de sujeira aí, mas a pessoa não vê, né, pessoal? Tira essa capa, tá em cima, né? Não tem como saber disso, tá? Tira, põe para um lado aqui, pessoal. Põe para um lado aqui e agora tá aqui o automático, ó. Fácil, fácil, né, pessoal? Está aí. E esse parafusinho, você tá falando de gelo automático. Olha aqui, pessoal. Olha como ele é colocadinho aqui, ó. Na hora que você aperta ela fora e faz isso aqui, ó. Dá um estalinho, né? Só que se ela estiver congelada, ele vai lá no fundo, ó. E vem até aqui e não vem até o final, ok? Só volta depois que descongelar. É o seguinte. Agora, você tira aqui, ó. Os dois fiozinhos aqui dos bornezinhos, né? Tá? Os terminalzinhos. Ok? Esse aqui não tem lado, tá, pessoal? Qualquer lado é igual, porque é só com dois. Quando é com três, tem modificações, tá? Aqui não tem segredo. Você vai... Ele tem uma travinha aqui, ó. Você vai só levantar a travinha e vai tirar ele para cima, pessoal. Certo? Vai tirar ele para cima aqui, ó. E você não tem nenhum problema para tirar ele para cima. Você pode tirar só a face da travinha aqui, ó. E puxar ele para cima e beleza. Olha aí, pessoal. Puxei aqui um pouquinho a travinha para vocês verem. Levanta ele para cima. Só tem que ter cuidado com esse caninho aqui, tá, pessoal? Este caninho capilar, gente, não pode dobrar, tá? Se você precisar entortar ele bastante, faz que nem aqui, ó. Não dobra muito. Se você precisar dobrar o capilar de um... E aí